Eu entro, falo aí galera, beleza, beleza, e fico esperando o programa começar. O Arnaldo, por exemplo, ele entra e comprometa todas as pessoas dez vezes, como se estivesse em uma campanha política. Olá, olá, tudo bem? É completamente diferente, é outra parada, entendeu? Entendi, entendi. Mestre, inclusive, agora a pergunta é sobre o seu companheiro de carreira, enfim, de faculdade. Quando ele esteve aqui, ele falou de você, né? Eu tenho uma curiosidade de como que vocês se conheceram, e eu queria te perguntar isso. Se você se lembra quando você conheceu o Arnaldo, a primeira memória, quando você foi entrando na sala, no bar, e quando você ficou amigo dele, ou foi imediatamente? Como que foi isso? Ah, tinha um núcleo duro ali de amigos que deu o clique logo, né? Era eu, Arnaldo, Maurício, o Vico, o Iasi, que era do Globo Rural, da banda do Maurício, do Carbonzinho, banda legal, inclusive, e o Flávio, que é outro amigo nosso, que hoje mora em Brasília. E o Elias, que era um chileno, amigo nosso chileno. Essa turma aí estava sempre junto, né? Como que vocês ficaram amigos do trote? No trote, nos primeiros dias, assentou meio perto, e aí você dá onde, você dá onde, você dá onde. Todo mundo era São Paulino, já deu um plim. Agora, a primeira lembrança do Arnaldo, a primeira eu não sei, mas a mais que eu fiz, opa, quando eu entrei na faculdade, isso acontece em algumas outras áreas da vida, eu entrei falando, eu entendo pra caralho de futebol, eu entendo, pô. Desde os oito anos vendo, assisto tudo que é jogo de São Paulo, vou, não sei o que e tal, sei, técnico de todos os times do Brasil. Pô, eu sou foda mesmo, na minha turma, no colégio, eu entendia muito, né? Achava que entendia muito. E aí eu conheci o Arnaldo. E a primeira lembrança que eu tenho do Arnaldo é o Arnaldo no caderno dele, aula, sei lá do que, eu nem lembro o que que era, o Arnaldo anotando, Zete, Cafu, Antônio Carlos, uma lista assim. Aí com o escudinho que ele desenhou, desenhou o escudinho de São Paulo, Zete, blá, blá, blá. Aí do lado, uma outra lista, blá, 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 um monte de cara. Aí do lado, uma outra lista, e do lado, uma outra lista. Daí eu olhei e falei, é o São Paulo, né? É o São Paulo. Eu falei, e esses caras do lado? Ah, são as reservas, todos, número, 13, fulano, 14, fulano, sabia todos. Eu falei, e esses outros caras aqui? Ah, esse aqui é o Sub-20. Esse aqui, esse aqui é o Sub-Tal. O cara sabia todos os caras do São Paulo de todas as categorias. Sabia. Fico anotando. Daí eu olhei aquilo e falei, cara, eu acho que o que eu entendo de futebol, o cara sabe 500 vezes mais do que eu. Dá nem pra começar a conversar. E foi assim, foi a primeira impressão que eu vi. O Arnaldo é um dos caras, se não o mais, que mais entende de futebol. De memória, do jogo e da, como eu vou dizer, da psicologia do jogo. As entrelinhas. É, acho que é isso muito foda, assim. E assim, foi assim que eu conheci o Arnaldo. Eu não era assim, o Maurício não era assim, o Vico muito menos, com relação ao São Paulo. O Arnaldo era um louco pelo São Paulo, muito mais do que eu, e eu achava que eu era. Aí foi um choque de realidade, eu falei, cara, esse cara entende, juro por Deus, ele fazia a lista de todos os caras com a numeração, desde até o sub, sei lá qual. É, isso é incrível. Sabia todo mundo, sabia todo mundo. E foi assim que eu conheci o Arnaldo. Ó, chegamos a mil pessoas ao mesmo tempo, obrigado pela audiência, continuem participando. Eu vou ler aqui as perguntas da galera. E sobre o Arnaldo, se você pudesse falar, três virtudes que ele tem como amigo, que as pessoas talvez não saibam. Ele falou de você, falou que você é um cara absurdamente generoso, disponível, sempre que ele precisar de você, você vai estar ali. Quais são três virtudes que você queria destacar no seu amigo Arnaldo Ribeiro? Cara, o Arnaldo, ele é muito, é, é o cara que não vai te deixar na mão em hipótese alguma, no que você precisar. Ele vai estar, ele é um cara muito preocupado com um amigo. Então se ele acha que você está triste, ou está não sei o que, o cara fala, o que aconteceu? Fala aí, tal. Ele é bastante assim. É, e de modo geral, a coisa mais impressionante para mim do Arnaldo, eu falei até um pouco, é a forma como ele se relaciona com as pessoas, todas, todas as pessoas, todas, todas. O Arnaldo, ele trata as pessoas, mesmo as não amigas, como amigos. Então muitas pessoas se sentem amigas do Arnaldo, não sendo. Eu acho isso, o negócio, é, é muito impressionante, né? Como eu falei que o Arnaldo vai lá e cumprimenta todas as pessoas, e a verdade, não é mentira, ele cumprimenta todo mundo, fala, oi, tal, com todas as pessoas. E a forma que ele se relaciona, para mim, é a coisa mais impressionante do Arnaldo. Com todas as pessoas, com o garçom do bar, com o cara no trânsito, com não sei o que. Eu acho que resumindo é isso, o Arnaldo faz as pessoas se sentirem amigas dele, mesmo que elas não sejam. E mesmo que o Arnaldo não ache que elas sejam. Então é assim, acho que isso é mais impressionante. É, e são características lindas, né? A lealdade, a simplicidade, um cara, enfim, generoso, carinhoso. E quando ele falou de você, eu falei, mas vocês são do abraço, fala, pô, obrigado por tudo, te amo, não sei o que. Sem contatos. Sem contatos? Sem contatos físicos. Sempre foram assim? Sempre. Ele falou, é que eu sou assim, né? Ah, você é assim? É. É que eu falei... Ele é menos assim. Ele é menos? Ele é mais caloroso, assim. É. Eu sou menos. Mas entre nós, abraço, não tem. Ele falou, a gente não precisa disso, a gente não precisa. A gente tem essa amizade e não precisa desse afeto demonstrado ali. Vou ler aqui um pouco a segunda rodada de mensagens do Superchat. Obrigado aí pra quem tá participando e quem tá ajudando. Ricardo Gimenez, fala, Bop e tiras. Bop, não deixa passar a pergunta sobre o time de futebol da PUC. Já temos as impressões do Arnaldo, agora a narrativa do Tironi. Porque o Arnaldo falou que ele era o jogador mais importante, que o Maurício jogava muito, mas que você era reserva. Eu era reserva. Mas agora as suas impressões daquele time. O Arnaldo era, de fato, o jogador mais importante, porque ele pensava, e o Maurício era um craque? Como que era? O Arnaldo era o líder do time. Como ele é um pouco, né, nas coisas que ele tá envolvido, ele tem uma capacidade de liderança muito grande. Mas é essa liderança que eu tô te falando, de agregar as pessoas. Eu também sou um pouco assim, mas ele é mais, porque ele é mais potente assim. Então, ele era o líder do time. Ele era o melhor jogador? Não, o Maurício jogava o melhor. O Maurício jogava muito. Jogava muito, né? Muito, muito. Era um cara bom pra cacete. E os outros caras eram o goleiro, sempre foi o nosso ponto fraco. O nosso goleiro era sempre meio, mais ou menos... Goleiro Denis, né? Era meio goleiro Denis, sempre. Tanto que foram vários goleiros. E os dois caras que jogavam mais atrás, que era esse cara de Brasília, que era o Flávio, jogava bem. Engraçado, sabe daqueles caras que jogam bem, mas não vivem o futebol do clube? Eles até São Paulinho gostavam e tal, mas, sabe? Sim. Eu acho esse tipo de gente meio fascinante. Fascinante. Porque o cara que gosta de jogar, mas não gosta muito, não é tão ligado assim. Mas jogava bem. E o Elias, que era o chileno, fortão, também era bom jogador. Eu era reserva. Engraçado, porque assim, na minha vida, eu tô longe de ser um gênio do futebol. Mas também eu tô longe de ser um pernaço de pau. Cara, num time ok, eu jogo. Me viro. Não sou bom pra caramba, mas não sou horrível. Só que esse cara não tem condição de jogar. Poderia jogar, até joguei até. Mas ali, não tinha lugar pra mim. Os caras eram melhores que eu. Você seria quem? Fazendo um paralelo de jogador hoje, seria quem? O Arnaldo foi o Ricardo Gomes, zagueiro canhoto. Meio duro, mas eu via. Eu me mirava. Eu, assim... Agora não, não jogo mais bola. Mas é isso que eu falei. Acho que a medida é essa. Sempre fui um jogador nota 6,5, 7. Tá bom demais. Possivelmente é bom demais, né? Não é, assim... Na pelada, tinha lá 20 caras. Eu tava entre os 10 primeiros que iam ser escolhidos. Sim. Não era o primeiro, nem de longe. Mas não era o 15º. Entendi. Não era eu. E o Arnaldo falou que... É que você era o Ricardo Gomes. Quando vocês dão nota 6,5 e 7 nas lives, é uma boa nota, né? É uma boa nota. Quando o jogador vai bem, vocês dão 6,5 e 7. É uma boa nota.